Medidas pra sua bancada de cozinha. Será que você sabe tudo que precisa ter nela? Altura, utensílios e tudo que você precisa pra planejar a sua? No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui tudo que você precisa. Altura, comprimento, roda-banca, roda-base, frontão... Ô, 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 calma aí, Rolf, calma! Tá bom, eu vou te esperar. Pega aí papel e caneta que hoje vai ter muita informação aqui pra você. Fala, pessoal, tudo bom? É inegável aí que cozinha é um dos espaços que você mais precisa ter ali funcionalidade, né? Porque é um local de trabalho. Qualquer errinho ali que você tem pode tornar a sua cozinha ali no dia a dia uma coisa muito desagradável. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar tudo que você precisa entender aí na sua bancada pra sua cozinha ser bastante funcional. Tá bom, mas vê que não esquece nada não, hein? Tudo bem, mas se eu esquecer, você deixa aqui nos comentários pra mim, que se for o caso eu faço outro vídeo e não tenho o menor problema. Mas sabe o que você aí não pode esquecer? De deixar aquele like aqui, fortalece o nosso canal, dá essa força pra gente, pra gente poder crescer, pra gente poder atingir outras pessoas aqui e ajudá-las também aí no planejamento delas. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber notificação quando tiver vídeo novo. Porque pode ser que o próximo vídeo seja uma coisa que você tá precisando muito aí na sua obra e vai acabar perdendo se não tiver com o sininho ativado, tá bom? E só pra deixar claro, esse vídeo aqui é pra gente falar tudo que vai compor ali a sua bancada. Se você quer saber, por exemplo, medidas pra ter uma ilha ou uma península ou coisa e tal, eu já fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo aí tá bem completinho com todas as medidas, circulação, aquela coisa toda. Mas vamos lá, vamos começar a nossa bancada aqui falando da base dela, o famoso sóculo. Quem, Ralf? Isso mesmo, sóculo. Ela é uma base que serve ali pra evitar que a sujeira fique entrando embaixo do seu armário. Como ela também pode servir pra apoiar o próprio armário em cima dela. Podem ser de alvenaria e preenchidas ali dentro com um entulho de obra mesmo e depois você só regulariza ali com uma massa. Pode ser feito também de concreto, só que é um pouquinho mais caro. Dá até pra você fazer também com compensado naval, se você quiser. Ou se for aquele móvel, por exemplo, com pezinhos, você pode só circular o seu móvel ali, por exemplo, com uma pedra ou um rodapé que seja pra dar o acabamento. Mas nesse caso aí, o seu móvel não vai estar apoiado em cima da base, tá bom? Caso você use aí a madeira, por exemplo, é legal que você evite, né, de ficar jogando água na sua cozinha. É igual se você colocar, por exemplo, um piso vinílico. Você vai ter que mudar um pouco o teu hábito aí de limpar a cozinha, por exemplo, só com pano úmido. E sim, é possível. Eu vou usar, por exemplo, na minha cozinha lá no meu apartamento. Tem gente que gosta de revestir em cima dessa base aí com algum piso ou alguma coisa assim. Mas, sinceramente, não faz muito sentido, já que o seu próprio armário vai estar apoiado ali em cima. Então, se você vai revestir um negócio onde vai estar praticamente tapado pelo armário, de certa forma é até um desperdício ali do revestimento que você está colando, tá? Não tem necessidade disso. E essa base aí, pessoal, ela pode ter o revestimento ali como se fosse um rodapé mesmo, que pode ser o próprio revestimento do piso, aonde você vai subir ele ali, ó, do piso pra essa base com a mesma paginação do piso pra ficar bem mais harmônico. E aí, esse revestimento que a gente tem ali na sua base, que está rodando a sua base, a gente chama de quê? Roda base. Nada sugestivo, não? É verdade. Essa roda base aí, pessoal, como eu falei, ela pode ter o revestimento do próprio piso, pode ser uma pedra, pode ser até a mesma pedra que você está utilizando, por exemplo, na sua bancada. Caso você não queira chamar muito a atenção, digamos que você tenha uma bancada aí que tenha uma cor preta, mas você quer deixar essa roda base bem escondidinha, deixa com a mesma cor do piso, ou então você coloca uma cor mais neutra ali embaixo, não tem problema não. E caso seja uma cozinha, onde você, por exemplo, não vai ter o hábito de jogar água, só vai passar o paninho úmido mesmo, você pode até mesmo colocar uma roda base aí com um poliestireno também, aquele branquinho. Se o seu armário tiver ali os pezinhos, como eu falei pra vocês, é bom você evitar mesmo, porque senão vai ficar entrando ali poeira o tempo todo, né? Legal você fazer ali essa sua roda base ali, nem que seja com uma pedra, contornando o seu armário, que funciona assim e dá muito certo, tá? Você também pode fazer esses armários suspensos aí, se você quiser, porém, pra limpar ali depois no dia a dia, costuma ser um pouquinho mais chato, né? Você vai ter que ficar abaixando ali, dependendo da altura que tiver esse armário, por exemplo, pode ser que você nem consiga colocar uma vassoura ou um rodo ali embaixo. E essa base aí, pessoal, ela precisa ficar um pouco mais recuada do que a sua bancada, por exemplo. Por quê? Porque se você tem ali toda a sua bancada e a sua base toda reta, quando você estiver na frente da pia, você vai perceber que o seu pé, ele vai ficar batendo ali embaixo. Isso vai fazer com que você fique mais distante, por exemplo, ali da sua bancada. Você tem que ficar muito emborcado, assim, isso não é legal. Por isso que a gente coloca ela um pouquinho mais recuada, pro seu pé poder entrar ali e você ter mais comodidade, ter o seu corpo mais próximo da bancada. Esse recuo aí, pessoal, pode ser de mais ou menos uns 10 centímetros. Se a sua bancada, por exemplo, vai ter ali uns 60 centímetros, o seu sóculo lá embaixo, ele pode ter 50 centímetros, só pra você ter uma ideia aí. E a altura dele ali, você pode trabalhar em torno de uns 10 a 15 centímetros, que já tá muito bom. Mais do que isso, você pode acabar perdendo, né, área útil de dentro do seu armário, que não é muito legal, principalmente se você tem uma cozinha pequena. Até tem pessoas que utilizam o sóculo ali, pessoal, com 5 centímetros, tá? Só que eu acho muito baixo. Com essa altura, eu acho que é muito fácil de você, sem querer ali, na hora que estiver lavando alguma coisa, bater com o pé no seu armário, acabar dando uns chutezinhos ali, danificando ele. Ou até mesmo, se você tem hábito de jogar água na cozinha, com uma altura de 5 centímetros, é fácil da água respingar no seu armário e acabar danificando também. Sem falar que na hora de você limpar, né, de passar uma vassoura, ou um rodo ali, pode ser que a própria vassoura vá batendo no seu armário e desgastando ele com o passar do tempo. Então, eu acho que 10, 15 centímetros de altura já tá de bom tamanho. E caso a sua cozinha, por exemplo, não seja toda revestida, você tenha, por exemplo, ali um rodapé em algumas paredes, o seu sóculo, ele pode ter, inclusive, a própria altura desse rodapé. É até bacana que dá uma certa harmonia para o ambiente como um todo, que fica bem legal. E lembrando que, se você tem, por exemplo, ali a sua bancada, em algum ponto você tem um fogão e a bancada, ela continua, esse seu sóculo, ele tem que ir, parar aonde vai ter o fogão, que o fogão, por exemplo, vai até o chão, depois que passou o fogão, você continua ali com o seu sóculo, tá bom? E caso você tenha, por exemplo, ali na sua marcenaria, um forno embutido, lembre-se que em alguns modelos aí de forno, você tem que deixar ali um respiro na sua base, tá? Já falei sobre isso aí nesse vídeo aqui sobre torre quente. Se você não viu, assiste lá depois, vou deixar aqui na descrição também para vocês. Vamos falar agora, então, de algumas medidas da bancada em si. A gente já falou da base dela ali, agora vamos falar da bancada. Geralmente, como eu falei para vocês, elas têm uma largura ali de 60 centímetros, a menos que você vá ter ali uma calha úmida. Nesse caso aí, a sua bancada tem que ser um pouquinho mais larga, ela vai ter que ter ali pelo menos uns 80 centímetros. Mas lembrando, se a sua bancada vai ser mais larga, é muito provável que você vai perder ali a distância da bancada até o que tem atrás, seja uma parede, seja sua ilha, seja o que for. É interessante que essa distância, por exemplo, da sua bancada até a parede tenha ali mais ou menos uns 90 centímetros ou 80 no máximo. Então, toma cuidado para ver se ao ter uma calha úmida e tendo ela muito larga com 80 centímetros assim, você não vai perder demais essa circulação aqui atrás, o que não é legal. Aliás, eu já fiz vídeo sobre calha úmida, eu vou deixar aqui em cima para você ver depois com mais calma e também aqui na descrição. Nas bancadas, além da calha úmida, você também pode ter outras coisas embutidas ali, como por exemplo uma lixeira, mas independente dessa largura que a sua bancada vai ter, o seu móvel tem que estar recuado no final da sua bancada ali pelo menos uns 2 centímetros por causa da borda dela. E essas bordas aí, pessoal, elas têm a função de dar um arremate mesmo ali na frente da sua bancada e também evitar que a água fique escorrendo para o chão. Tem até alguns modelos de bancada aí que você não tem essa borda, tá? Onde a própria bancada tem uma leve inclinaçãozinha ali para trás, evitando que essa água possa escorrer ali para frente dela e cair no chão. Existem vários acabamentos para essa bordinha aí, como por exemplo o acabamento reto, o meia cana, meia esquadria ou monobloco, o boleado, enfim, são vários. Bem, a gente já viu ali qual é a largura que a bancada pode ter ali, que é 60, 80 centímetros, dependendo da calha úmida, mas o que muita gente me pergunta às vezes qual é o comprimento que a bancada precisa ter. E infelizmente, essa informação eu não consigo te dar, porque isso vai depender muito da cuba que você vai escolher. Eu já fiz um vídeo explicando o motivo disso, tá? Eu vou deixar também aqui em cima e aqui embaixo na descrição, porque cada cuba tem um tamanho, tá? Tem cuba de 40 centímetros, tem cuba de 70 centímetros, o que eu sempre vou recomendar para vocês é que vocês tenham em um dos lados da sua cuba pelo menos um tamanho ali de 40 a 50 centímetros, que é para você colocar uma panela, preparar uma comida, fazer alguma coisa para estar apoiando, tá? Pelo menos para você ter uma bancada que seja funcional. E assiste esse vídeo, por exemplo, que eu falei da cuba para vocês, que eu tenho certeza que vai clarear muito a sua cabeça, porque tem vários tipos de cuba, tem cuba dupla, tem cuba simples, tem cuba tripla, enfim, assiste lá que vai te ajudar bastante, tenho certeza disso. Tá vendo só como projetar é um quebra-cabeça? A gente tem que entender cada uma dessas medidas para tudo ficar realmente redondinho no final. Você também pode ter na sua bancada um cooktop, pode ter coifa, eu também já fiz vídeo de tudo isso para vocês, que eu também vou deixar aqui na descrição. Rapaz, mas tem vídeo de tudo aqui, hein? Eu vou ficar o dia todo assistindo o vídeo do seu canal. Isso aí, faz um planar que flicks que eu tenho certeza que vai dar certo. Já a altura da sua bancada, nós trabalhamos ali com pelo menos uns 90 centímetros. Se você for uma pessoa muito mais alta, você pode fazê-la um pouquinho mais alta também, não tem problema. E na bancada, pessoal, geralmente a gente tem a parte seca e também tem a parte úmida dela, tá? Que geralmente fica ali com um rebaixo de uns 2 centímetros, que é para evitar, né, da água ir para a parte seca. Você também pode ter ali a torneira ou misturador, que pode ser, por exemplo, de mesa, tá? Que é aquele que fica em cima da bancada, como pode ser aquele de parede também. E adivinha o que você vai encontrar aqui na descrição? Um vídeo sobre torneira. Muito bem, jovem gafanhoto. Isso aí. Tem aí vídeo sobre torneira para vocês verem também qual que é melhor, qual a desvantagem de cada uma. Assiste lá que também vai te ajudar. E caso você opte de colocar uma cuba que seja muito grande, assim, tem alguns modelos que você consegue botar a torneira até mesmo dentro da cuba. E logo acima da sua bancada, a gente tem ali geralmente uma pedra, não tem? A gente chama aquilo ali de frontão ou espelho. Algumas pessoas preferem chamar assim. E esse espelho, esse frontão aí pessoal, geralmente a gente trabalha com pelo menos uns 10 centímetros. E a ideia dele é evitar que a água possa ficar entrando ali na sua bancada e indo para o seu armário. Ele não precisa ter só os 10 centímetros. Você pode colocar com 15, com 20, que também fica muito bonito. Tem projetos que esse próprio frontão ele subiu e foi até o armário fazendo o papel ali da roda banca. Isso mesmo. O revestimento que geralmente a gente tem acima desse frontão, a gente chama de roda banca. Nesse caso aí, o próprio frontão ele fez o papel de roda banca. Mas caso você queira fazer a roda banca separada ali, você pode fazer com vários revestimentos, cerâmicas, porcelanatos, revestimentos 3D, pastilhas. Dependendo do caso, até mesmo algum revestimento de PVC pode funcionar. Tem casos até mesmo que você não usa o frontão e deixa a roda banca também indo até a bancada. Então você tem essas duas opções. Ou o frontão pode virar a própria roda banca ou a própria roda banca pode ir até a bancada substituindo o frontão. Que também os dois jeitos funcionam. E a altura desse revestimento acima da sua bancada geralmente a gente coloca indo até o armário na parte de cima, tá? Essa altura ali da sua bancada até o armário superior geralmente tem ali em torno de 65 a 70 centímetros de altura. E esse armário suspenso ele não pode ter a mesma largura da sua bancada não, tá? Se a sua bancada tem 60 centímetros, esse móvel superior ele tem que ter ali mais ou menos uns 35 centímetros que é pra você não bater com a sua cabeça quando você estiver lavando ou fazendo alguma coisa ali. E nesse armário superior aí você também pode colocar uma fitinha de LED se você quiser pra fazer uma iluminação legal ali pra você que não tem função só decorativa não, tá? Que a própria iluminação geral ela tá atrás de você, né? Tá fazendo uma certa sombra ali onde você tá manuseando alguma coisa na bancada. E essa luzinha de LED pode te ajudar a visualizar melhor o que você tá fazendo. Inclusive, pessoal, essa roda banca aí que eu falei pra vocês às vezes é tudo que você precisa revestir na sua cozinha. Hoje em dia muitas cozinhas mais modernas você só tá colocando revestimento em cima da bancada mesmo. E nas outras paredes você só coloca ali uma tinta acrílica lavável. Inclusive, isso ajuda muito a você economizar na sua obra, tá? Nessas paredes onde vai ser só pintura lembrando que sempre tem que ter um rodapézinho. Muita gente me pergunta também o que que vem primeiro. Se é esse revestimento aí da roda banca ou é a bancada ou vice-versa. E a verdade é que você pode fazer das duas formas. Eu, particularmente, prefiro primeiro fazer o revestimento pra depois colocar a bancada. Por quê? Porque eu ganho tempo. No momento que eu tô colocando o revestimento a bancada tá sendo fabricada lá, por exemplo, depois ela vem e é instalada numa boa. Geralmente ela é instalada ali, ó. Pode ser com uma mão francesa, ela pode ser instalada com um tubo galvanizado também na parede ou uma grapa metálica. Mas também tem a possibilidade de você apoiar a sua bancada direto na marcenaria. Aí, nesse caso, a bancada só vai entrar depois que a marcenaria estiver montada. Mas eu, particularmente, não gosto muito dessa opção, não. Eu prefiro fixar direto na parede mesmo. Mas caso você vá fixar na parede, só toma cuidado na hora de você colocar ali, por exemplo, a mão francesa ou o que quer que seja pra não ficar em algum ponto que vai atrapalhar o armário depois quando ele for ser encaixado. Bem, pessoal, é isso. Acho que eu não esqueci de nenhuma informação, não. Mas se eu esqueci, por favor, deixa nos comentários aí. Deixa aí nos comentários algum erro que você cometeu ou algum acerto também porque a sua experiência com certeza vai ajudar pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Mas agora, por favor, se você deixou pra colocar o like agora no final, não esquece de colocar não porque isso ajuda muito aqui o nosso canal, ajuda o nosso trabalho, atinge mais pessoas aqui no YouTube. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, por favor. É um baita incentivo aqui pra gente, tá? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.